Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-vos The Last of Us. Não é um dos jogos mais esperados do ano ou de sempre, é um jogo que toda a gente conhece e dispensa apresentações, mas estamos a falar de um jogo que tem causado alguma polémica por ser um remake. Não por ser um remake em si, mas por ser um remake de um jogo que está tão presente na memória dos jogadores. O jogo foi lançado originalmente na Playstation 3, depois houve uma versão remastered para a Playstation 4, compatível também com o Playstation 5, e muitos fãs ou muitos jogadores estão indignados por a Sony ter optado por lançar uma versão remake, ou seja, construída de raiz para a Playstation 5, considerando que é demasiado cedo, too soon, ou até dispensável. Bom, o certo é que o jogo saiu também para PC e há aqui uma oportunidade da Playstation ter criado de raiz, preferir em vez de fazer um port direto para PC, mas criar uma versão de raiz com a tecnologia do Last of Us 2. Eu já fiz dois vlogs sobre este tema, sobre se faz sentido ou não, não é isso que está aqui em causa. Este vídeo é mesmo para sabermos como é que está o jogo. Temos no Last of Us e o Left Behind, portanto, recomendado apenas para os jogadores que completaram uma história. Obviamente que este jogo é essencialmente a Sony a entregar a versão definitiva àqueles que nunca jogaram o jogo. Eu acho que esse é o público principal e, portanto, eu acho que não deve haver uma indignação, porque se o jogo não nos diz nada, porque já o jogamos, porque nos lembramos, que é o meu caso, eu não estou interessado em jogar a história porque lembro-me perfeitamente, mas é uma oportunidade para aqueles jogadores que chegaram agora à Playstation 5 e que viram o The Last of Us 2, obviamente que puderam ter acesso às versões remasterizadas, terem acesso à mesma tecnologia com algumas das funcionalidades utilizadas no 2 que foram aqui introduzidas, nomeadamente situações de acessibilidade. Eu acho que houve uma grande aposta na acessibilidade para o jogo ser acessível a todos os jogadores. Eu estou a correr o jogo pela primeira vez, portanto, estou a vê-lo pela primeira vez a correr na Playstation 5 num código enviado pela Sony, obviamente, para fazermos aqui o teste. Vamos ver, então, matar aqui um bocadinho de saudades do início do jogo, na minha opinião, este jogo, não esta versão específica, mas o Last of Us é um dos melhores jogos que sempre, para mim, sempre defendi. E, portanto, cá está, versão criada de raiz. Portanto, quem não jogou ou quem pretende jogar este primeiro jogo, isto é o início da aventura, obviamente, antes de começar o apocalipse zombie que o nosso Joel não metia legendas, mas pronto. está a dizer que não se nota a diferença entre os cutscenes deste pod 3, mal, estamos a falar de um jogo que tem 10 anos, acho que já fez 10 anos, não tenho a certeza, Playstation 3, jogo com duas gerações, aqui criado de raiz, a captura de movimentos dos atores é a mesma, mas, a skin, todos os polígonos das personagens, obviamente, foram melhorados, e isso é uma das coisas a se alentar nesta versão. as guitarras do Santa Tala, ficam no ouvido sempre, e é isto que sobressai o jogo, esta guitarra rústrica deste compositor mexicano, bom, bom, está ao dia 0, não é? Apocalipse, O que era isso tudo? Bom, eu acho que vamos ao que interessa. O pai? Portanto, eu tenho medo de se aproximar da janela. Estão indo aqui? Onde você está? Nós recebemos relatos de que as víctimas afligadas com a infecção mostram a agressão e... Eu não vou sair daqui agora. Há uma caça. Parece que há alguma emoção. O que foi isso? Reflexos no espelho. Vêem o personagem. Nada de extraordinário. Vamos lá. Oh Deus. Um objetivo não é andar aqui à caça do gráfico. Ai, não sei o quê. Está com um aspecto assim granulado. Não sei se é também cedo de noite. Reparem. Mas isto é basicamente o mesmo jogo. Mais detalhado, obviamente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um remastered. O que é isso? Olha o que é isso. Eu não vou... Ai, não vou falar agora. Ei, não vou falar. O que é isso? É isso aí. Aqui você está. Sarah, você está bem? Sim. Quem vem aqui? Não, quem vem aqui? Não vá perto das portas, só... Estude lá. Pai, você está meio que me assustando. Estão cansados. Que tipo de cansados? Jimmy? Dad? Vem aqui, vem aqui. Jimmy! Jimmy, estive lá! Jimmy, estou te avisando! Jimmy! 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 Você... você me matou? Sarah. Eu me matou esse dia. Listen to me. There was algo ruim acontecendo. Você tem que sair daqui. Você me entende? Sim. Dizem, vamos. Vamos. Que tal? Que tal? Você tem ideia do que está acontecendo lá? Eu tenho algo que está acontecendo. Eu tenho algo, Ocean. Você tem sangue em você. Não é nada. Vamos sair daqui. Não temos a maioria das pessoas que falam de suas pensões. Vamos, por favor. Um parásite ou algo. Você vai me contar o que aconteceu? Lá. Ei, Sarah. Como está ligado, amor? Andar para aí tudo a pirar-se, famílias, é tão engenheiro ver isto na perspetiva da miúda Que giro, podemos rodar a câmera, são detalhes que já não me recordava Ué? O que você acha que você está fazendo, continua rodando Eu tenho um filho, Joel, e também nós Apenas rodando, Tommy Não! Você não viu o que eu vi, alguém vai vir aqui Eu posso ajudar Eu posso ajudar É impossível não ficar indiferente a esta atmosfera criada pela Naughty Dog, malta Seja com esta versão, seja com qualquer uma, este jogo é fantástico Olha só a fila de carros A história, a forma narrativa do... Oi O que é que isso aconteceu? O que é que isso aconteceu? Você viu isso? Sim, eu vi Caramba, vira aqui, vira aqui Que maluquice Vamos, pessoal, mova O que é que eles estão correndo? Dê-nos, vou tentar Oh, não Não Não, não podemos parar aqui, Tommy Eu não posso andar por eles, Joel Estão atrás de mim também Estão atrás de mim também Estão atrás de mim também Não, está só megoado Não, está só megoado Olha lá Já fomos Pai Ei 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 Coa Pai E aí? I'm here, baby. I'm here. Come on. Give me your hand. What is it? My leg hurts. How bad? Pretty bad. We're gonna need to run! Oh, my God. You keep us safe. You can all be... ...terrug! Hold on tight! OK. Não se veja, Sarah. Next Gen, obviamente, sempre feito remake, todo o jogo. Olha lá. Polícia, tudo. A forma como o jogo nos... Oi? Não era pipa ali, levou a dentada. Ok. Assim é que é. Bora, bora, bora. Está tudo a ficar maluco. Olha só. Esta iluminação. É, isto está qualquer coisa. Oi? Bora, 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 bora. Tommy, Tommy. São mais... Estou a ir? São boas? Estou a ir para a carreira. O que? Vá, você tem a Sarah. Eu não posso ir. O Sr. Tommy? Eu vou te encontrar lá. Corre! O Sr. Tommy. O Sr. Tommy! O Sr. Tommy. O Sr. Tommy. O Sr. Tommy. Que é onde pudermos Mas... ... mas... ... sim, senhor ... ...segentei que já estivemos por um céu... ... ok, só precisamos... ... oh, por favor... ... 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 Sarah? Move your hands, baby. I know, baby, I know. Listen to me, I know this hurts, baby. You're gonna be okay, baby, stay with me. I wanna pick you up. I know, baby, I know it hurts. Come on, baby, please. I know, baby, I know. Sarah? Baby? Don't do this to me, baby. Don't do this to me, baby. I know. No. No. No, 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 no. Please. Oh, God. Please. Please. Please don't do this. Please. Yes, please. Malta, com estes antes de todos ainda hoje já não vi estes a cena há um bom tempo. Isto foi o Perold. Basicamente. Dá para perceber porquê que este é um das filhares narrativas de um videojuego. É difícil de passar ao lado. Quem passou ao lado tem uma oportunidade de ouro neste momento. jogar o jogo no Playstation 5 ou no PC acredito que vai haver muito interesse em jogar este jogo no PC e depois ficar cheio de vontade obviamente para jogar a sequela e neste momento este é daqueles jogos que já não se consegue separar o 1 do 2 portanto temos aqui a obra na Playstation 5, Part 1 e Part 2 Naughty Dog até teve o cuidado de renomear este jogo como Part 1 e faz todo o sentido e malta foi o gameplay possível isto não é nenhuma crítica, não é nenhuma análise é só um gameplay para vocês verem como eu o primeiro contacto com este jogo eu não tinha qualquer objetivo de fazer uma review porque é um jogo já bastante entendido já toda a gente conhece, não acrescenta nada e obviamente o que vai interessar se calhar é a quem tiver na dúvida se vale a pena ou não comprar este jogo para quem tenha a versão HD portanto a versão remasterizada da versão original vai ver com certeza os sites de comparativos específicos como como o Digital Foundry que fazem essas coisas muito bem e portanto mas lembrem-se procurem este jogo pela história em si pelo gameplay isso é o que interessa mais independentemente se ainda tem um jogo na Playstation 3 ou na Playstation 4 ou então se não tem nenhuma versão e decidem comprar esta versão definitiva digamos assim para a Playstation 5 vou ficar por aqui senão íamos fazer a história toda completa e agora acreditem eu não tinha intenções mas fiquei com vontade de continuar aqui mais um bocadinho e relembrar aqui este momento obviamente a base da história está cá toda há detalhes que a gente obviamente não se lembra com estes anos todos mas podem ver as feições das personagens já havia vídeos comparativos está bem melhor obviamente que qualquer versão remasterizada que tinha sido feita anteriormente portanto Naughty Dog como para quem quer obviamente este é um jogo full prize e é uma das polémicas que tem surgido a forma como a Sony quer revender outra vez este jogo a full prize pronto concordo com alguma indignação dos jogadores mas pronto decidam com a vossa carteira o que é que desejam fazer lembrem-se independentemente da versão este é um dos melhores jogos de sempre para mim portanto é isto é o que conta digam nos comentários o que é que vocês acharam se pretendem jogar se já o jogaram e o que é que acharam desta versão obrigado por assistirem deixem um like para apoiar este vídeo que é muito importante e vemo-nos no próximo grande abraço é que Robert nos enviou o que é Robert ele sabe que estamos no próximo ele pensou que ele vai nos pegar primeiro o filho de uma boda é inteligente não ele não é inteligente eu sei onde ele está tenho medo de parar se não não vamos continuar grande abraço tchau 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 tchau